A partir de amanhã entra em vigor a atualização contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. Na rodovia dos Tamoios, o valor da tarifa base da Praça de Jambeiro, no quilômetro 16, permanece de R$ 4,00 e da Praça de Paraibuna, no quilômetro 59, será de R$ 7,80. O índice aplicado é de 2,13% e corresponde à reposição da inflação medida pelo IPCA entre julho de 2019 e junho de 2020. O reajuste tarifário, que normalmente ocorre no mês de julho, foi prorrogado para dezembro em virtude da pandemia da Covid-19. E desde sexta-feira a rodovia voltou a ter radares portáteis. A Tamoios tem limite de velocidade de 80 km por hora e, em alguns pontos, 60 km por hora. A Tamoios tem limite de velocidade de 80 km por hora.